Boa noite Vocês não querem chegar mais pertinho ou o paredão tá bom? A gente tá com pouca jeito Então, antes de eu começar propriamente a palestra Vou contar pra vocês o que eu escolhi esse tempo Porque inicialmente era pra eu fazer a palestra semana que vem Quinta-feira, que é 31 de agosto Que casualmente ou não Seriam 49 anos de casado dos meus pais Se a minha mãe ainda fosse viva Quando a data caiu E a Fábio, o que tu vai falar? Me veio assim, pô, 31 de agosto, casamento Vou falar de casamento Na visão espírita E vou falar exclusivamente de casamento Não vou falar de divórcio, não vou falar de mais nada Vou falar só de casamento A gente pode falar de outra coisa, de divórcio De todas as ramificações na sequência Mas hoje, o propósito é que a gente possa refletir sobre o casamento Na perspectiva espírita E aí eu fiz uma enquete com a turma semana passada Pra trazer alguns ditos E vocês podem colaborar também Sobre casamento E aí veio Quem casa, quer casa Casamento é como um feijão Começa com um grãozinho E acaba com um montão Em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Quem casa, quer sossego Quem quer sossego Não casa O casamento é como uma loteria Você nunca sabe se vai ganhar ou perder Entre outros Conheça algum outro ditado de casamento A minha mãe tinha o hábito de dizer Que os melhores bem casados Não eram necessariamente os que eram casados Ou seja Os que tinham o papel assinado Não é importante o papel Mas muito mais a relação E algumas dessas Principalmente essa segunda É uma frase que a gente tem escutado Muito ultimamente também Fazendo uma rarificação Uma atualização Em briga de marido e mulher Sim, a gente mete a colher Principalmente quando existe A situação de violência Na relação E aí A partir daí Na questão 701 Dos Espíritos Qual das duas A poligamia Ou a monogamia É mais conforme A lei da natureza A resposta Vai falar de ambos Mas eu fiz só o recorte Que eu acho que é importante Para a gente começar a repetir No que é o casamento O casamento Segundo as vistas de Deus Tem que se fundar Na afeição De dois seres Dos seres que se unem Ou seja São dois seres Que se unem Que escolhem Estar em Né? Pela afeição E não outra coisa Que não seja Isso Né? E aí eu pergunto Para vocês O que é o casamento? Hoje Como vocês Têm visto O casamento Hoje? Numa das empresas Que eu trabalho Um gerente Veio contar Na história Ele tem um funcionário Que é estagiário Tem 21 anos Aí o estagiário Chegou para ele E disse assim Pô Fulano Como é que eu faço Para casar? Ele disse Mas por que ele quer casar Se eu tenho 21 anos? Não é porque eu namoro Uma mulher um pouco mais velha E eu moro Com a minha mãe E ele na verdade Queria casar Para ter um espaço Com mais intimidade Com mais reserva Né? Para poder se relacionar Com a sua namorada E ele trouxe aquilo Numa roda de conversa Com outros Outros colegas de trabalho E aí Já levantou a pauta Do casamento E um dia Casa Que não casa Casa Não casa E ficou aquela confusão Aí Mas para que casar Se eu soubesse Eu não tinha entrado No casamento E ele disse Não, mas casamento É muito bom E ficou aquela coisa Do casa E não casa Mas hoje Se a gente parar Para refletir Na sociedade Que a gente vive Por que as pessoas Casam? Tri 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 Eu não sou Uma palestrante Que fala sozinha Gente Vocês sabem disso Quem me conhece Sabe disso Às vezes Para poder ter Uma intimidade Às vezes Porque a pessoa É bonita Às vezes Por interesse Mas isso não é Uma questão Exclusiva Desse momento Da sociedade Se a gente pensar Na história Do casamento Ao longo Da nossa trajetória Da humanidade O casamento Já foi um negócio Onde as pessoas Se casavam Porque eram De uma família X Que tinha que unir O poder Com a família Y Para ficar Mais empoderada A mulher Inclusive Nesse aspecto Historicamente Vinha às vezes Como um lote De terra E só tinha Um papel Gerardo E herdeiro Então O casamento Na humanidade Tem essa trajetória Acorda? Hoje A gente vive Uma realidade Um pouco Diferente A gente A gente não Vinha com um lote De terra Se eu viesse Com um lote De terra Eu não ia casar Eu acho Eu ia ficar Com um lote De terra Para mim Só que Naquela época A gente não Tinha esse direito Enquanto mulheres Então Essa relação Para nós Para nós mulheres Em casamento Está mais igualitária Os homens Os homens Estão se adaptando Estão se adaptando Não Com essas mulheres Independentes Essas mulheres Que não precisam Mais dos homens Como Como O arrimo O arrimo de família Então Aí os espíritos É uma etapa É uma etapa Do nosso processo Se bem Que em condições Diversas A abolição Do casamento Seria Pois Regredir a infância Da humanidade E colocaria O homem Abaixo mesmo De certos animais Que lhe dão Exemplo De unhões constantes Que animais A gente conhece Que tem unhões constantes Que eu lembro O lobo Ele escolhe Sua parceira E a parceira Escolhe O seu parceiro E eles vivem A vida inteira juntos O cisne Também Vocês lembram De mais algum? Lembra desse Pinguim Pardal Pinguim Pardal Eu não sabia Pinguim Eu agora lembrei Pardal Então a gente já vê Nos animais Esse processo evolutivo Porque se não Não tivesse Essa escolha De um alguém Para compartilhar Constituir família Seguir uma trajetória Seria Algo como A barbárie Imagina Né? Um troca-troca Não que hoje A gente não esteja Meio que vivendo Isso de certa forma É? Por isso que eu achei Importante também A gente refletir No que é o casamento Não tem problema Nenhum Troca-troca A gente não tem Nada contra isso A questão aqui É o casamento mesmo Qual é O propósito? Mostra Que nós estamos Evoluindo Que nós escolhemos Compartilhar Parte da nossa história Com alguém E que juntos Somos mais fortes Um casal É mais forte Do que uma pessoa Sozinha Uma família É mais forte Do que um casal Né? As relações Hoje são muito Faltadas na sexualidade Na sensualidade E não na verdadeira Pensando Vocês têm Instagram? Não sei se vocês têm TikTok também De vez em quando Eu vejo aqueles Tutoriais de maquiagem Que vocês já viram Que é uma mulher Normal Comum Para não dizer feia Se transformam Em beldades E ficam assim Olhando E ficam assim Né? E aí O cara Encontra uma Veldade dessas Na rua E quando Começa a tirar Maquiagem Né? E Outras coisas Também Um amigo Uma vez me disse Que saiu Com a maior gata Da boate O arrependimento Foi quando Ela começou A tirar a roupa Porque ela tirou A bunda Tirou os peitos Foi tirando tudo Porque assim Era o sutiã Com enchimento Era a calcinha Com enchimento Então assim A gente está Muito seduzido Pela imagem Aí eu pergunto Para vocês É a imagem Que constrói a feição? Não Bonito É bom de se ver Nos chama a atenção Claro Com certeza Mas é a beleza Que mantém Ao longo do tempo A beleza Se mantém Não, né? Isso aí Tem uma participante Lá quase Gostei E aí eu trago Essa foto Se vocês não viram Esse filme É um filme Que vale a pena ver É um filme O nome dele É O Amor Entre Dois Mundos É A história Desse filme Existem realmente Dois mundos O mundo em cima E o mundo embaixo Quem vive no mundo embaixo Não consegue Com o mundo em cima E vice-versa E este rapaz Se apaixona Por uma moça Do mundo em cima Aí por que Eu trago isso? Porque a realidade Do casamento E das relações É mais ou menos Como essa foto São dois mundos Completamente diferentes São dois universos Duas histórias Dois contextos Completamente diferentes Que decidem Que decidem Como eles Ficar juntos E aí Eu encontrei Uma palestra Do Raul Teixeira Na FEC de Paraná Se não me engano Tem aqui o link E aí ele traz Algumas reflexões Sobre essa questão Desses mundos Diferentes Desses mundos Que cada um De nós somos A questão Do autoconhecimento A maioria de nós Não se conhece Intimamente Profundamente Quantas vezes Vocês já se pegaram Fazendo coisas Que vocês nunca Imaginaram que iam fazer Em alguma situação De estresse Em alguma situação De medo Em alguma situação De alegria E se viram Com uma atitude Completamente diferente Daquilo Que éticamente Ou do que você acha Que você expõe Será que sou só eu? Não, Paulo, não Paulo já se pegou também E vocês aí? Agora tu imagina Um ser Que mal se conhece Resolve Compartilhar Um espaço Com outra pessoa Com outro ser Que mal se conhece Então É importante Que a gente tenha No autoconhecimento Que a gente Invista no autoconhecimento Para poder Se conhecer um pouco Para poder lidar Um pouco Consigo mesmo E para também Poder compartilhar A vida com alguém E aí Entra outro que tem A boa vontade Não é fácil É bom Muito bom Bom É Muito bom Muito bom Ótimo E assim vai Não é? Mas o que faz A diferença A boa vontade O perdão A disponibilidade De ajustar De respeitar Porque esses dois Essa afeição Se constrói em vários Pilares E aí Uma outra coisa Que o Altejira Traz É a questão Do egoísmo Que o indivíduo Se casa com o outro E deseja ser servido Pelo outro E aí Você tem dois seres Que desejam ser servidos Um pelo outro O que isso vai dar? Frustração Eu lembro Do meu ex-marido Que dizia assim Eu estava sentada Na frente da televisão E ele estava Na frente da geladeira Ele saiu Eu passou um copo d'água E ele olhava para mim Por que você não levanta Daí e não vem pegar O copo d'água? Porque você está Na frente da geladeira E você vai passar por mim É ele que eu não me pego Na geladeira É uma coisa banal Mas Isso pode dar um problema não Na relação No início é bonitinho Daqui a pouco Não fica tão bonitinho E aí As pessoas esperam Que o outro Vai servir Esperam Que o outro Vai fazer Alguma coisa Por ele E eu Fico aqui Plena Maravilhosa Sendo atendida Pelo outro Mas e o outro? Com quem eu compartilho? Que eu escolhi Compartilhar Ou não era compartilhar Não era para isso? O que vai fazer? Por que eu faço? É? E aí entra outro aspecto Também Que eu acho importante Para a gente pensar A questão da terceirização Deseja que as virtudes Estejam no outro Então eu não tenho algo Para o outro Aquele algo Para suprir a minha falta Quando acontece alguma coisa Na relação O problema nunca é meu É do outro Foi você que me provocou Foi você que não foi pegar o copo d'água Foi você que não me avisou E eu? Porque o outro Pode estar pensando A mesma coisa Pode estar desejando A mesma coisa E aí vamos entrar Em outras frases Quando ele casar Ele melhora Não melhora Não melhora Não melhora Quando a gente casar Vai dar tudo certo Porque ela vai ser Uma ótima esposa Não Não vai Ela vai continuar Sendo a mesma pessoa Não é um papel Não é uma aliança Que vai fazer a mudança A mudança Está na boa vontade Está no autoconhecimento Está na disponibilidade Não é o outro Que tem que fazer a mudança É nós Não é? E aí a gente fica Jogando para o outro Aquilo que a gente não tem Não joga Vai buscar É sua vontade Porque às vezes a vontade Não é do outro E aí O Raul traz Isso que eu achei Muito bacana Que é desse modo Que o casamento Se torna Segundo dizem Os bons espíritos Os guias da humanidade Um progresso Na marcha da sociedade Porque aprender A conviver Com outra pessoa Que é um mundo Completamente diferente Tem que ter muito amor Tem que ter muita paciência Tem que ter tolerância E quando vem os filhos É pior Os filhos são a melhor coisa do mundo Mas aí parece que Esses mundos diferentes Se sobressaem Que vem aquela coisa Não, porque minha mãe Fazia assim Não, mas a minha Fazia assado Não, porque meu pai Fazia assim Não, porque eu cresci assado Não é que tem filho Casal atrás Tem filho Sabem disso Sou aqui Paulo Sei que tem filho A turma Que tem filho Sabe Começa a dar aqueles choques Não, porque a minha mãe Faz assim Porque o pai Fez assim Porque eu fui criada assim E o outro Foi criado O assado Frito e cozido E começa a dar os contrastes Se não tiver Uma disponibilidade Para conversar E ajustar o que é melhor Para nós Para os nossos filhos Vira um cabo de guerra E esse é o convite Que o casamento Nos faz Na verdade É aprender A conviver em sociedade De uma forma bem micro Você só tem que lidar com o mundo No trabalho A gente tem que lidar com mais de um Na família A gente tem que lidar com mais de um O casamento A gente só lida com o mundo Com o nosso companheiro Com a companheira E esse exercício Essa pessoa Que é íntima Que é próxima Que faz E nos ajuda A nós crescermos E evoluímos E aí O Raul Teixeira Continua dizendo assim A razão Deve guiar As nossas decisões Os nossos passos Deve orientar As nossas propostas De vida E desse modo O casamento Se tornaria Uma coisa Bastante agradável Por quê? Porque nós estaríamos Vivendo com uma pessoa Gostada Com uma criatura Querida Fui eu Que escolhi Eu gosto Daquela pessoa Não foi o outro Que escolheu Fui eu Então Usar a razão A nosso favor A minha psicóloga Me diz A minha terapeuta Me diz assim É dois anos Para conhecer alguém A gente de dois anos Não me inventa de casal Por que dois anos? Alguém falou? Tá bem? Isso aí Dois anos É um tempo Razoável Para a gente Conhecer alguém Para a gente Viver Mais ou menos Porque em dois anos Acontece bastante coisa A gente tem mais chance De ver as nuances Da pessoa E a pessoa Ver as nossas nuances Também Então é um tempo Para que a gente Se conheça Para ver se a gente Quer realmente embarcar Quando a gente Vai fazer uma viagem E a gente não planeja A gente não organiza A gente vê Se vai ter dinheiro Para onde vai ir Onde vai ficar Uma série de coisas Por que embarcar Nessa viagem No casamento A gente não pode Não pode ter Um mínimo de racional Para ver se aquele parceiro Vai ser bom Se vai me acompanhar Nas minhas aventuras Ou não Se eu vou fazer um cruzeiro Com esse parceiro Ele enjoa Eu vou ter paciência Para cuidar do enjoo dele Ou não Se eu vou me dispor A ser parceira dele Eu tenho que me dispor A cuidar do enjoo dele Também Tenho que me dispor A me divertir Tenho que equilibrar Mas são várias coisas Que trazem o cotidiano Na relação Que exigem Os momentos bons Não é? Como é que é a mesma frase Na saúde E na doença No bom E no ruim Se fosse só no bom Seria fácil Vale a pena pensar Que o casamento Na terra Tem esse caráter De nos fazer Experienciar Dimensões de amor O amor conjugal Também conhecido Como amor passional Porque na vivência Porque na vivência da terra A gente vive vários amores O amor fraternal O amor Passional O amor de irmãos De pais Familiares São vários amores E o amor passional O amor conjugal Também faz parte É uma faceta Da experiência Humana E se a gente pensar Que a gente vive Num planeta De provas E expiações Não fiquem imaginando O que vai acontecer Que nem nos filmes da Disney Que viveram felizes Para sempre Vocês já perceberam Que nos filmes da Disney Acaba justamente Um casamento É fácil dizer Que viveram felizes Para sempre Porque acontece Depois Que casa E fecha a porta Então A faceta Do amor conjugal É parte também Do nosso processo evolutivo É parte das relações Também é importante Que a gente vida E a visão do casamento Segundo as vistas De Deus É nos permitir Esse entrosamento Esse encaixe De tal modo Que nos candidatemos A cidadãos Cidadãos do futuro Estamos montando Através de um cadinho Pequeno Na forte doméstica A grande família Do futuro A grande família Do porvir Porque todos nós Somos membros Da família universal Então Aprendendo a conviver Com aquele parceiro Ou parceira Tendo respeito Tendo educação É um treino Para que a gente Tenha solidariedade Cuidado E respeito Para com os filhos Para com os familiares Para com os colegas De trabalho E para com a sociedade Como um todo Quando nós unimos Duas criaturas É bom que se diga Nós não nos fundimos Não estamos Uma criatura Amalgamada A outra É necessário A liberdade Para respirar Eu costum Eu costum Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que no relacionamento Sempre tem três pessoas Três sujeitos Eu Você E nós Eu Tenho que cuidar De mim Você Cuida de você E nós Cuidamos de nós Esses três sujeitos Eles precisam De conversar Eles precisam De espaço Que é isso Que ele está falando Que liberdade Para respirar A gente não gruda Numa coisa Numa coisa Numa outra Ah, eu só vou Se você for Vamos almoçar Se você for Eu vou Eu vou Se você for Imagina o peso Para o cônjuge Essa dependência E aonde fica O individual De cada um Nessa história Se somos sujeitos Que estamos em processo De autoconhecimento Em que momento Eu vou me autoconhecer Se não for No momento Em que eu Entrar Introspectivamente Em contato Com o meu Nós precisamos Disso Nós precisamos Desse espaço Às vezes A gente está irritado E precisa De um tempo Para passar a Indicação Senão a gente Acaba largando Dando uma patada Para o companheiro E a companheira Sem querer E o outro Precisa compreender Isso Que não é Necessariamente Algo contra A companheira Mas é o momento Que ele está passando Que ele está vivendo É necessário Que exista respeito É necessário Que exista espaço Para que o casal Possa viver O conjunto E o individual Porque é esse individual Que nos faz crescer E essa combinação Que também Nos faz crescer Continuamos a ser Um e outro Unidos pelo bem Querer Pelos laços De amor Pela atividade Pela camaradade Por tudo isso Que deve alimentar Uma relação A duas Se um amigo Diz Eu preciso ficar quieto Eu quero ficar sozinho A gente respeita Mas eu digo Não respeito Por que a gente Não vai respeitar Isso de companheira Ou de um filho Já teve situações Que eu estava Querendo jogar A impressora Na janela Porque ela Desolve Não imprimir E a minha filha Entrar Nas cinco horas E Não é Filha Sai daqui Que eu estou Irritada com a impressora E eu não quero Ligar com você Eu estou brava Eu não estou brava Com ela Eu estou brava Com a impressora Mas qualquer coisa Minha filha O companheiro O gato O cachorro O papagaio Que entrasse em contato Comigo E me demandasse Alguma coisa Certamente Eu estou Na patada Então Eu consegui Já chegar nesse pedacinho De dizer Eu estou irritada Não chega perto Tá? Não chega perto Me deixa quieto Deixa Desliguei Eu fui lá Fiquei Não Era uma coisa Simples de resolver Mas no momento Eu podia estar Mais calma No momento Eu estava Mais tranquila Isso é importante Que a gente faça Nas relações Isso passa Pelo autoconhecimento Da gente Saber Que naquele momento Não é um bom momento Para a gente Conversar Ou fazer Alguma coisa Tá? Até porque Se a gente ama Aquela pessoa A gente não quer Jogar pedra nela A gente quer cuidar Proteger Ajustes são necessários Conversas são necessárias Mas a disponibilidade De boa vontade Nos ajuda A fazer isso De uma forma Mais amorosa Assim Para finalizar O casamento É uma oportunidade De vivenciar Nosso amor conjugal Que nos leva A evolução Da sociedade E do espírito Então quem é casado Continue Esse processo Sejam felizes Quem não é Se tiver afim Sinta-se convidado A experimentar Essa experiência Obrigada Tchau 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 Tchau